A Droga da Amizade. Esse livro que foi o livro que mais me tomou tempo na vida, que mais versões, diferentes versões teve. Você, alguns já ouviram falar que uma vez quase que cheguei ao fim de um livro chamado A Droga Virtual, porque se baseava em computador, e o computador mudava a cada vez que eu estava no capítulo 4, já não era mais aquele tipo de programa que se usava. Eu tive que parar A Droga Virtual, mudar um bocadinho e lançar o Droga da Americana. Essa dificuldade apareceu novamente quando eu fui fazer A Droga da Amizade. Ahá, mas eu achei uma saída. O que terá acontecido com esses meninos fabulosos ao longo do tempo? Já que esta série já tem um longo tempo. O que terá acontecido com Miguel? O que terá acontecido com Magri? O que terá acontecido com Calu, com Crânio, com Chumbinho? Com a própria detetive Andrade? Aquele paizão careca? O que terá acontecido, hein? Claro, eu recebi, inclusive, ao longo desses anos todos, junto com as provocações e os pedidos de Nova Aventura, uma série de sugestões. E muitas sugestões foram feitas dando palpites sobre em que se teriam transformado todos aqueles meninos. O que seriam eles? Jogadores de futebol? Magri seria o quê? Uma dona de casa? Uma engenheira? O que seriam eles? Ah? Eu vou dizer que... Não. Eu não vou dizer não. Procure você mesmo. Garanto, você vai se surpreender. Como até eu mesmo me surpreendi enquanto escrevia. E como eu quero que você se surpreenda e que você se divirta. Venha. Nós somos amigos. Vamos nos abraçar. Essa droga da amizade é nossa. Essa. Essa droga da amizade é nossa.